João Magalhães, rapaz? Tudo bem, Douglas. Boa tarde pra você. A tristeza você voltar depois desses 5 dias. Mas é o jeito. Tem que voltar, rapaz. Coincidiu de você tirar férias. Foi. Depois eu passei uns dias. Quando eu voltei, olhei. Chegou o horário. Nada. Cadê o João? Não, o João não é preciso. Por isso que faz tempo que a gente se viu, mas estamos de volta. Mas é tristeza. Deixar aquela vida... É ruim, viu, rapaz? João Magalhães, é... Persiste esse problema que começou ali no início até... Não, vai se resolver. Não. Isso vai ter uma solução. Mas o PT efetivamente está preocupado com a falta de união em alguns municípios. O Piauí, entre os partidos da base aliada. Certamente. Inclusive, dentro do próprio PT, tem algumas cidades que são bem emblemáticas. A nossa equipe de reportagem, Douglas, conversou com o deputado Lima, que é um deputado estadual, uma das principais lideranças do PT. E ele avaliou o cenário do partido em algumas cidades. Disse que tem muita água, né? Para rolar ainda nessa discussão. Inclusive, entende que até o dia 5 de agosto, que é o prazo final das convenções, quando as candidaturas de fato devem ser homologadas, tem muita cidade que deve ter, inclusive, o cenário passando por mudanças. Em algumas, o cenário vai ficando mais claro, mas em outras, nomes começam a ganhar corpo. Nomes que até então estavam, vamos dizer assim, frágeis na disputa, começam a ganhar corpo. E tudo isso deve, de certa forma, influenciar as decisões do partido. Vamos ouvir, então, o deputado Lima comentando isso. Vários líderes se colocam à disposição e, de repente, quando as coisas vão andando, a população vai apontando para outro rumo. Então, os que têm bom senso vão se juntando para poder fortalecer. Oeiras é só um exemplo, mas também em outros locais. Como também tem locais que há sinalizações, de repente, um ou outro acha que tem mais viabilidade e começa a fazer. Tem outros municípios assim, que é o caso, por exemplo, de Batalha. Então, há dois meses atrás, o nome da pré-candidata Patrícia estava bem abaixo do segundo colocado. De repente, ela entra no circuito, entra no debate e o nome dela já hoje é um empate técnico, então, com o grupo da oposição. Então, isso é um caminho que vai se ajustando. Aqui até o período, até o dia 5 de agosto, vai ter muita rearrumação. Então, isso faz parte da dinâmica da política. Se depender aí... É a pessoa, uma pessoa indicada para resolver o exemplo, é o deputado Lima com essa calma dele. Certamente. Entendeu? Aí, quando o deputado Lima se zangar, é porque o grupo já... Não, não, a peça acaba não. Já acabou, entendeu? É verdade, é o perfil conciliador que ele possui. Conciliador, completamente. Inclusive, é o que faz ele, de certa forma, ter um destaque dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, essa calma, essa cautela na hora de conversar com todos os segmentos. A base aliada, Douglas, ela é feita por muitos partidos. Então, é natural que em algumas cidades, os partidos da base se enfrentem. A gente tem observado isso em algumas cidades, isso vai ser comum, mas o que o próprio governador Rafael Fontelis tem dito é que é preciso ter bastante cautela. Naqueles municípios onde a base se enfrenta, ele não deve participar do processo eleitoral, ele deve se ausentar. E aí, quem vai protagonizar o embate a nível de Estado são os deputados estaduais, deputados federais. Cada um tem o seu candidato, sua base eleitoral precisa dar atenção. Naqueles municípios em que a base do governo vai enfrentar a oposição, como é o caso de Panaíba e outras, Campo Maior e outras cidades, aí o governador vai, de fato, para a linha de frente da campanha, tentar eleger os seus aliados. A gente sabe que a postura dele sempre foi essa, mas em muitas cidades, até pela grande quantidade de partidos da base, a tendência é que os partidos se enfrentem e, quando isso ocorrer, o próprio governador se ausenta da discussão, fazendo com que os deputados estaduais e federais tomem um protagonismo nessas eleições. Falando em governador, tem um vídeo aí, vamos colocar amanhã, porque não dá mais hoje. O governador teve nesse final de semana, o governador Rafael Fonteles, acho que, eu não lembro exatamente a cidade, mas na região sul, extremo sul, inauguração de várias obras do governo, acho que eu estava com o deputado Pabllo Santos, o deputado estadual Pabllo Santos. Eu não acompanhei a agenda do governador. Aí, esse vídeo foi gravado numa quadra, a paz, o deputado Pabllo joga muito, né? Sim. O governador, a gente não vê com muita frequência, porque também não tem tempo. A agenda. A agenda não dá, né? Mas, rapaz, o governador ficou lá com o Pabllo, você vê o domínio de bola, embaixadinha, e a forma como ele subiu aqui com o pé aqui, hoje, no vídeo, amanhã, eu digo, rapaz, aí ele mesmo diz, rapaz, você tem que ter uma treinada, só alguma coisa que a gente sai, o negócio tá... O talento já tem, só falta praticar. Ô, tem que ir... Vamos pro intervalo rápido, gente, ó. É só pra descontrair o vídeo, porque eu acho importante a gente mostrar esse outro lado. Aquelas políticas, porque, às vezes, só um político ali, como, por exemplo, o governador na... No G20 e tal, não, tem um outro lado também, tem um lado descontraído.